A gente costuma dizer que a gente está em um momento muito legal e a palavra é essa mesmo, porque são muitas regulações, a legislação que está entrando, a LGPD, legislações próprias para as estatais, que vêm agregar e contribuir para que a gente pare um pouquinho e pense, repense os nossos modelos para proteção, data protection, as nossas políticas, para que a gente consiga sair do outro lado priorizando os nossos investimentos. Afinal de contas, a gente visa lucro. Realmente, aqui é menos governo mesmo, aqui é mais uma área privada. E o cuidado que a gente tem com os dados é enorme, as políticas que a gente tem adotado, o trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos, sempre com parceiros, sempre olhando o mercado, o mercado brasileiro, o mercado internacional, buscando as melhores práticas. E, certamente, os dados de cada um de vocês estão conosco lá. Se você reside em Brasília, seu CPF está bem guardado. A gente procura trabalhar de uma maneira bastante segura. Mas, voltando aqui para o tema LGPD, algumas coisas para a gente ainda precisam ser esclarecidas. Momento legal. E a gente percebe algum conflito de leis ainda, para que a gente possa entender e interpretar as nossas políticas, como elas devem seguir resolvendo algumas questões legais. Hoje, a gente tem a LAI, Lei de Acesso à Informação. Ela manda abrir, a LGPD manda fechar. Então, a gente precisa entender melhor como que as duas leis vão conviver, outras leis do setor, leis citadas pelo Vitor, que a gente espera realmente que seja recepcionado como uma lei, seja ali progumungado, para que a gente possa seguir com segurança e ter uma base mais ampla de uma instituição de vanguarda igual ao Anel que a gente procura seguir. E nós observamos que tudo se resume a onde nós vamos alocar os nossos investimentos. Somos extremamente regulados, sim. procuramos trabalhar com a eficiência, porque nós não temos outra margem. O que nos mantém vivos é a tarifa. E entender isso seria aqui uma explicação imensa para que a gente pudesse explicar o que significa tarifa para uma empresa que vive dela. Mas, voltando para a área de segurança, os nossos projetos hoje buscam colocar na prática o que a lei vem pregando. Então, a gente interpreta a lei, a gente tem buscado descobrir o verdadeiro papel de um DPO dentro da empresa, olhando para o mercado e onde isso já está estruturado, buscando benchmark, buscando casos de sucesso, para a gente trazer para dentro e conseguir aproveitar ao máximo as experiências de quem já está com algum grau de maturidade com a lei. Pouco se viu ainda, a gente não conseguiu enxergar no mercado empresas irmãs, core parceiras, empresas que trabalham no mesmo setor de utilidades que já estejam à frente, avançando, até porque a lei a gente aguarda realmente o agosto de 2019, para que a gente possa seguir fielmente o que prega a lei. Então, é uma corrida, nós estamos nesse momento em uma grande corrida para atender todos os requisitos que a lei vem pregando, vem colocando para a gente. A gente busca um momento de estudo, a gente tem observado que consultorias, elas também não têm maturidade ainda a um nível internacional, a um nível nacional já reconhecido, são alguns cases de sucesso que têm sido alcançados. A gente tem buscado esses cases para que a gente possa também aproveitar, aprender com eles e garantir que o ovo não fique mais caro do que a gemada. Para a gente, dinheiro é tudo. E a gente, a aplicação correta desse dinheiro, desse investimento, dos nossos orçamentos, dos nossos recursos, ele é a base da nossa empresa. Então, a gente ainda está num momento incipiente com relação à legislação. Um momento conflitante, um momento realmente, como a gente fala, um momento legal, porque estamos aprendendo, aguardando os passos mais firmes de empresas mais consolidadas. Também ficamos de olho no Banco Central, ficamos de olho na Caixa Econômica. São grandes players que têm experiências com informações muito mais volumosas do que a nossa, que têm experiência de segurança muito maior. E, vira e mexe, a gente liga. Avançou? Avançou. A gente pega ali um case e tenta basear nesse case e também implantar uma melhor prática juntamente com esses órgãos que são maiores.